Olá, boa tarde a todos. Estamos hoje aqui na sala da DFPE, Departamento de Formação dos Profissionais da Educação da Escola Interativa. A data de hoje é dia 28 de 4 de 2014, às 14 horas. O tema dessa nossa Escola Interativa de hoje é a Conexão Escola. O objetivo é explicar aos multiplicadores das escolas estaduais dicas para obter melhores resultados de texto, fotografia, vídeo e aula. Os componentes da mesa aqui presentes são Orlando de Macedo Júnior, assessor de comunicação da sede, Cris Alessi, coordenadora de redes sociais da Secretaria de Comunicação Social. Eu sou Renata Cardoso e, juntamente com os meus amigos Silvio e Zanon, estaremos fazendo a mediação técnica dessa escola interativa. Lembrando, então, que o evento está sendo gravado e que mais tarde será disponibilizado no portal Dia a Dia Educação. Boa tarde a todos e a todas. Bom dia, eu quero agradecer a participação de vocês e, lembrando que esse é o nosso segundo treinamento do Conexão Escola e que o primeiro, caso alguém ainda não tenha recebido, faz a solicitação via e-mail pelo Conexão Escola, que foi a respeito das características do projeto Conexão Escola, que tem como objetivo principal fazer uma divulgação pelas redes sociais dos projetos que as escolas vêm desenvolvendo em todo o Estado. E, mais do que essa divulgação, nós também estamos buscando que as escolas tenham uma interação entre elas, que esses projetos, essas ideias, elas acabem sendo multiplicadas entre essas instituições, que esses exemplos possam servir de, como que eu posso dizer, de inspiração para outras escolas, para outras, né, acabem procurando ter meios de desenvolver atividades pedagógicas, né, buscando esse diálogo entre elas. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito das redes sociais, um pouco a respeito do que nós buscamos em relação aos textos, às imagens, aos vídeos. para que vocês comecem a buscar as ideias na escola de vocês, de como apresentar isso para o Conexão Escola, porque a próxima etapa, o terceiro treinamento, a terceira aula, é já o trabalho de postagem, é o trabalho de trazer esse conteúdo e ver como que ele vai ser trabalhado, como que ele vai ficar para a web. O meu lado aqui é a Cris, né, vai dar uma palavrinha. Bom, boa tarde a todos, é uma satisfação estar com vocês aqui, falando desse projeto tão interessante, tão legal da Secretaria de Educação. Eu preparei a apresentação para explicar um pouquinho cada um dos passos, qual é o tipo de conteúdo e as melhores práticas deste conteúdo para que o projeto se torne interessante, se torne diferenciado e que atinja os seus objetivos, que é levar as iniciativas de cada escola para o maior número de pessoas. E para isso a gente usa algumas sugestões de conteúdo que estão aqui nessa apresentação, mas é claro, cada escola vai buscar a sua melhor situação e sua melhor qualidade conforme as suas possibilidades. Então a gente pode começar com a apresentação. Bom, essa primeira, essa segunda aula, na verdade, do Conexão Escola, é no sentido de como tornar nosso conteúdo interessante. Então a gente já sabe os objetivos do Conexão Escola que a gente viu na aula passada, a gente entende que a gente quer dar visibilidade às iniciativas positivas das escolas perante toda a sociedade, e a gente já viu também que os conteúdos produzidos para essa Conexão Escola poderão ser feitos através de textos, fotos, vídeos, áudios ou outros tipos de apresentação. Só que a forma como esse conteúdo será produzido fará toda a diferença no sucesso do projeto. Bem, a divisão, né, então aqui a gente vai falar um pouquinho dos textos. O texto, a gente pode colocar qualquer tipo de texto dentro do conteúdo. Todos os projetos, eles serão apresentados logicamente em forma de texto descritivo. Vocês vão ver na aula que vem, o portal propriamente dito, todos os projetos vão estar ali com um descritivo, né. Então ali, com esse texto, você vai contar a história ou vai dar a explicação para aquele projeto. Procure usar uma linguagem informal e simples, e se possível, textos curtos. Divida esse texto em vários itens, em vários tópicos, junto com cada um dos projetos, para que ele seja mais rápido e mais fácil das pessoas lerem e interagirem. Volte, eu não acabei ainda, só para voltar ainda na tela anterior, que eu não acabei ainda. Se possível também, utilize subtítulos e descrições para... Volta uma tela. Volta uma, eu estou falando ainda dos textos, eu não mudei de página. Volte ainda uma, por favor. Isso, espere aí um pouquinho. Se possível, utilize títulos e subtítulos e descrições para cada um dos projetos. Você pode usar tópicos e numerações também para expor os seus textos. São ótimas opções para as pessoas entenderem mais rapidamente a sua mensagem. Agora eu mostro um pouquinho, um exemplo, de como os textos aparecem e os portais web, eles não são bons exemplos de usabilidade de textos em páginas, né? Então, note nos portais mesmo que vocês veem, leem diariamente na internet, que normalmente esses textos vêm com um título grande que conta, em poucas palavras, a história e com uma descrição que na parte editorial a gente chama de gravata. Essa descrição é um resumo interessante da história que vai ser contada. E aí os textos podem ser mais curtos, mais longos, mas geralmente a pessoa é fisgada, continua lendo a partir dessa descrição. Essa é uma boa opção de produção de texto. Aí a gente vai falar um pouquinho de fotos e imagens, ok? As fotos e as imagens, elas são dois carros-chefes para a nossa apresentação. Aí a gente busca um pouquinho os dados das redes sociais para entender o porquê que o portal está sendo construído nesse sentido, onde as fotos e as imagens são o carro-chefe. Eu trouxe aqui um gráfico de uma pesquisa de 2014 sobre o Twitter, onde a gente pode ver que na primeira barra e na segunda barra, onde a gente tem fotos e vídeos, elas possuem muito mais engajamento do usuário. Isso quer dizer, as pessoas compartilham mais, as pessoas comentam mais, elas se engajam mais, quando existe junto com o conteúdo, fotos e vídeos. Depois a gente tem a questão de menções, né, de menções de pensadores ou de coisas assim, números, dados também são muito importantes. Então, aqui é mesmo uma visão do que acontece hoje nas redes sociais, que a gente pode trazer como melhores práticas para o nosso projeto. A questão também dos aparelhos celulares, né. Então, a gente hoje não precisa mais de uma máquina fotográfica ou de uma filmadora para criar uma foto ou um vídeo, né. Os aparelhos celulares de hoje em dia tem uma enorme quantidade de recursos que a gente pode usar para o nosso projeto. Os celulares de alguns anos atrás eram limitados para receber ligações, mas hoje a gente pode fazer vídeos até melhores e com maior qualidade e o melhor está sempre à mão dos nossos estudantes, dos nossos professores. Com certeza, nossos alunos têm seus celulares no bolso. e crescendo ainda mais a quantidade de smartphones para que a gente possa começar com isso. Quer dizer, a gente não precisa de nada diferente do que temos hoje à nossa disposição para fazer esse projeto. É mesmo o olhar para o conteúdo que nos fará a diferença. Então, aproveite a tecnologia para fotografar todo o processo de criação do seu projeto. E também valorize com imagens a história que seus alunos querem contar. Uma dica interessante para isso é você fotografar, transformar em registro de imagens todo o processo do trabalho. Então, desde a primeira reunião da ideia do projeto ou desde o primeiro ensaio, se for uma peça, desde o primeiro ensaio, se for uma música ou qualquer que seja, fotografia os rafes, os desenhos que são feitos à mão, que deram origem ao projeto. Tudo isso enriquece o conteúdo e depois na hora de contar essa história através do portal, com certeza ela vai ficar mais interessante. Uma dica é faça o making of. O que é o making of? É as fotos antes, né, é fotografar antes da produção. Quer dizer, fotografa os bastidores, a montagem do projeto, a montagem do estilo, fotografe os rafes, como eu falei. Tudo o que acontece antes também ajuda a contar essa história. E procure também fotos com ângulos inusitados. Então, claro que você vai ter as fotos padrões do teu projeto. Se é uma peça, se é uma música, se é qualquer coisa com a comunidade, então você vai ter as fotos, vamos dizer assim, jornalísticas desse evento, dessa interação. Mas procure também fotografar com ângulos diferentes, o detalhe, o pedaço da história, um ângulo que sai do padrão que a gente está acostumado. Isso também enriquece bastante o nosso projeto. Então, com relação a fotos e imagens, era isso que a gente queria dizer. E tem um outro ponto com relação a imagem, que infográficos são excelentes materiais para divulgação. Então, se você puder transformar os dados do teu projeto em infográficos, isso ajuda bastante, e vocês vão ver que vai ficar muito interessante, muito compartilhável. Agora, a gente fala um pouquinho tecnicamente. Na aula que vem, vocês vão ter toda a explicação do portal e como fazer para incluir essas imagens, esses textos, esses vídeos no portal. Porém, nesse momento, é importante que se saiba que existem algumas resoluções mínimas para que as fotos e essas imagens fiquem interessantes. Então, não é nada diferente do que vocês estão acostumados a fotografar normalmente nos próprios celulares ou em câmeras digitais, ou em câmeras fotográficas. E os dois formatos, JPEG e Bitmap e PNG, são formatos que você também já está acostumado a utilizar. No portal, o tamanho da foto, ela vai ser dimensionada automaticamente. Você não precisa se preocupar com isso. Então, preocupe-se só mesmo com a qualidade da foto para que ela não fique com baixa resolução, não fique serrilhada na hora de expor que, de repente, é um projeto tão bonito e as fotos empobrecem, ao invés de enriquecer. Vamos passar agora para os vídeos. Assim como as fotos, os vídeos também podem ser captados de qualquer plataforma, em qualquer tipo de máquina, ou de celular, conforme nós falamos. Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos de vídeos, na verdade, de projetos que foram feitos e foram transmitidos via vídeo para vocês terem alguma ideia. Assim como esses três projetos que nós trouxemos, existem infinitos outros projetos. É claro que esses projetos, eles têm uma certa produção melhor, eles têm, com certeza, um roteiro, mas são três exemplos diferentes de que você pode contar a sua história deixando-a interessante com o vídeo. Esse primeiro exemplo é um exemplo de um vídeo que traz depoimentos e ele mostra um case que aconteceu. Se a gente puder passar esse vídeo no YouTube, então aqui você vai ter o endereço dele também, é só clicar na imagem, nessa apresentação, que você vai poder assistir esse vídeo depois, em vários momentos, em qualquer momento. E vamos assistir um pedacinho dele agora para ver o exemplo. Bem, aqui vocês depois vão poder assistir o vídeo inteiro, o vídeo completo, mas é um exemplo de que foi um vídeo captado com depoimentos de pessoas, com depoimentos dessas crianças que estavam participando e um pouquinho da história do que aconteceu com elas e do que fizeram, qual era o projeto. Então, vocês vão ver nesse filme, a filmagem com as costureiras, a filmagem com a entrega dos ursinhos para as crianças. Então, ele sozinho conta toda a história do projeto em pouco mais de cinco minutos. Então, é um vídeo bastante interessante que pode servir de incentivo e de ideia para vocês. Temos um próximo vídeo, que ele é diferente desse. É um vídeo que mostra... Então, esse é um outro exemplo que... Antigamente a gente falava, uma câmera na mão, uma ideia na cabeça. Hoje, eu acho que uma ideia na cabeça e um celular na mão nos resolve bastante coisa. O importante é que a iniciativa das pessoas seja bacana e depois a forma de mostrar isso para as pessoas seja engajante. Então, o último vídeo que eu trouxe aqui, vamos soltar também. Bem, essa também é uma outra produção simples, com uma câmera parada, só testemunhar o mesmo, que a gente pode ter ideias de coisas para fazermos. Mas aí vocês podem perguntar, mas todos esses vídeos têm cortes, têm outras cenas, têm legendas ou têm títulos que vão passar dentro do vídeo, como que eu faço isso? Então, o próximo slide, ele tem um vídeo que mostra... Ai, eu pulei essa parte. Pode passar esse slide, por favor. Esse slide de agora é o slide com o tipo de... os formatos que nós usaremos para colocar os vídeos. Então, a gente tem alguns formatos possíveis, MP4, AVI. Na aula sobre o painel administrativo, a gente vai ter melhor esses detalhes, mas, por hora, é importante saber que são formatos muito comuns e que qualquer vídeo, qualquer câmera digital, filmadora digital, ela vai gravar os vídeos nesses formatos. E para conseguir editar esses vídeos, a gente trouxe no próximo slide, algumas ideias de software, softwares que... Pode passar. Como a gente tem uma pergunta que o Fernando está perguntando a respeito do uso da imagem. É uma pergunta oculta. Sim. O que é sobre o uso da imagem? Na verdade, o exemplo colocado é para um exercício. É evidente que na escola, nós sabemos que vocês podem usar esse formato para atingir um objetivo, para apresentar alguma situação. Mas, normalmente, as pessoas que vão estar presentando os vídeos, elas vão ser da comunidade escolar. A nossa ideia. E, claro, foi comentado na primeira aula, será enviado o modelo de sessão de uso da imagem. Por uma preocupação. Mas, ali, seria mais... Normalmente, no caso de... Você tem uma ideia de mostrar um projeto e fazer, digamos, como se fosse uma brincadeira, um aluno como se ele estivesse em uma câmera oculta. Mas você sabe que é o aluno seu, mas a ideia do que você está querendo passar seria interessante dessa maneira. Então, é mais uma forma de exemplificar. Não que nós estamos dando saia com a câmera escondida e vai filmar, porque pode ser feito também, né? Digamos, uma questão, por exemplo, ah, o rio da minha escola, o pessoal joga, por exemplo, sei lá, o projeto ambiental e quer mostrar a questão do dejeto no rio. Pode deixar a câmera lá, mas, digamos, só mostra ou a mão jogando, ou coisa assim, se for o caso, né? Se for a intenção, sem mostrar a pessoa, sem fazer essa exposição. Mas isso vai depender muito do... de como que vocês vão perceber passar essa ideia. Então, como eu falei, se tiver dificuldade, se tiver... nós estamos... também à disposição para que vocês perguntem primeiro, né? E... para ajudar se tiver algumas dificuldades. Bom, então a gente estava no slide onde a gente fala das ferramentas para edição de vídeo. Eu não vou passar esse vídeo agora, eu acho que não vem ao caso, mas nesse vídeo que está aqui, a gente tem cinco exemplos, né? Cinco programas para edição de vídeo. São programas, alguns mais simples, outros mais complexos, alguns que você pode usar gratuitamente, outros que você precisa comprar o software, mas todos são ferramentas possíveis de se usar e que trazem, que darão aos seus vídeos uma qualidade um pouquinho melhor. Quer dizer, você vai poder fazer um corte de imagem, você não quer usar aquela captação até o final, você vai poder colocar uma tela de título entre uma imagem e outra, você vai poder colocar legenda, você vai poder colocar uma transição de vídeo diferente. Então, com certeza, os alunos de vocês devem já ter utilizado algum tipo desses programas que a gente está sugerindo aqui. Um deles fizer o próprio YouTube, ele tem uma ferramenta de edição de vídeos interessante, é claro, sempre respeitando a privacidade e as restrições de uma rede social, né, então, aqui são algumas sugestões para que você possa utilizar alguma forma de edição de vídeo. Claro, ninguém vai esperar algo complexo ou algo como uma produtora entregaria, mas são softwares possíveis de se usar. Ok? Aí a gente fala um pouquinho de áudios. Os áudios, eles são ferramentas para a gente utilizar em alguns casos. Claro, se eu tiver sempre a possibilidade de colocar imagens junto com o áudio, ele vai ser mais interessante. Porém, é possível colocar um arquivo de som em um formato que permite um armazenamento digital de áudio, né, provavelmente esse arquivo, quando você captar, será no formato MP3, é o formato mais utilizado, provavelmente quem escuta música pelo celular ou pelos seus iPads e coisas dessas da vida, está familiarizado com esse tipo de arquivo. Utilize esse, essa opção de som para reproduzir músicas, de repente uma palestra, para contar uma história que você não pode captar com vídeo ou com foto, utilize, a gente vai ter no portal um espaço para arquivos de áudio e pode ser interessante para o seu projeto. E aí, por fim, as apresentações. O portal tem a possibilidade de anexar vários tipos de arquivo, então, você pode fazer o seu projeto e incluir o projeto, uma apresentação em PowerPoint, uma apresentação em Word, uma apresentação em Excel dentro do portal. Se você puder, procure enviar arquivos em formato PDF. O porquê do formato PDF? Todas essas extensões que eu falei, o PowerPoint, o Word e o Excel, eles permitem que você salve esse tipo de arquivo em PDF. Os arquivos PDF, eles não podem ser editados em softwares comuns, então, se você consegue garantir a integridade do teu material, ninguém vai poder alterar, ninguém vai poder utilizar o que você tem ali na tua apresentação se você gravar no arquivo PDF. Mas, é claro, se você não tiver problema que esse material possa ser alterado, possa ser utilizado, sem problema nenhum, a gente vai poder colocar no portal essas outras extensões. Bom, e aí, esse último vídeo que a gente gostaria de mostrar aqui para vocês, é um pouco a nossa mensagem, uma mensagem sobre criatividade. É um vídeo, não é nosso, não é produzido pela Secretaria, nem por nenhum órgão, é um vídeo da internet, de um blogueiro, até um blogueiro famoso curitibano, um blogueiro, e ele fala um pouquinho sobre criatividade, é uma mensagem que a gente queria deixar para vocês, e se possível, se vocês quiserem passar para os alunos de vocês, os alunos que estiverem envolvidos no projeto, eu acho que é um vídeo de estímulo à criatividade. bem, então esse, como eu falei, é um vídeo produzido, vídeo do YouTube, produzido, mas eu achei um conteúdo interessante sobre criatividade, e uma mensagem legal para passar para vocês. Bem, pode voltar para a apresentação, a gente tem, então aqui, a gente passou por vários passos sobre o conteúdo que nós vamos estar criando, que nós estaremos criando para o portal Conexão Escola. Existem infinitas outras possibilidades, infinitas outras maneiras de se contar essas histórias, o que a gente queria deixar para vocês nessa aula é que cuidem do formato para que ele fique interessante, que ele seja envolvente, que ele possa engajar, porque lembrando que o nosso projeto vai ter sucesso a partir do momento que a gente, muitas pessoas compartilharem ele, a gente quer ser inspiração para muitas outras escolas, para muitos outros jovens, então pensem um pouquinho no formato antes de começar o projeto, busquem oportunidades, conversem com seus alunos, conversem com outras pessoas sobre as ideias, sobre os projetos, com certeza esse brainstorming vai ser muito interessante para o resultado final. E aí a gente tem os próximos passos agora, a próxima aula que o Orlando vai passar para vocês. Então, dia 20 de maio, às 14 horas, é o treinamento aí já com o sistema da página do Conexão Escola para já colocar conteúdos. Então, os que se inscreveram desde o ano passado, já tinham o primeiro exercício, nós chamamos de lição de casa, que era fotografar a fachada da escola e a produção de um pequeno texto explicando o que é a escola. Porque ela vai ficar na página de apresentação da instituição. Só que, conversando, depois com as pessoas que participam do projeto, muitas escolas até perguntaram se ao invés da fachada poderia ser alguma parte da escola que seja mais conhecida, que tenha uma característica maior da comunidade e já reconheça a escola, às vezes, mesmo pelo uniforme, por alguma outra situação. Não há problema. Como foi colocado aqui, é um exercício de imaginação, exercício de criatividade. Cada escola pode se reconhecer por uma certa imagem e não haveria problema que não seja a fachada. Na mesma questão desse texto que acompanha, contando onde fica, o número de alunos que atende, as modalidades que atende, se tiver alguma característica histórica relevante que você colocar no texto não há problema. Então, isso também vai depender de como cada um vai produzir esse texto. E também, claro, já que vocês possam ir pensando o que eu vou apresentar com o projeto se tem escolas que já possuem o projeto para o Conexão, trabalhos para o Conexão. Então, se eu vou escolher título, imagem, ou foto, ou uma charge, ou um infograma, o texto, ou vai ser para um vídeo, ou mesmo o áudio, nós sabemos que muitas escolas têm a Rádio Escola, que pode contribuir também para a gravação, dependendo, como eu falei, qual o objetivo que você tem em mente de como mostrar esse projeto, mas as ideias já podem ser produzidas, ou adaptadas para o dia 20. E, claro, como foi colocado aqui, muitos foram indicados, talvez mais pela questão de relacionamento com a comunidade escolar, a capacidade de integração com as pessoas, e estejam preocupadas com a questão técnica. Mas, como foi colocado, em primeiro lugar, existem várias pessoas que vão estar interessadas em colaborar. Então, não é vergonha nenhuma pedir, olha, eu estava pensando em fazer dessa forma, como é que eu mexo no editor de vídeo? Ah, eu queria que fosse desse jeito, ah, mas por enquanto eu não sei fotografar ainda, pode fazer isso para mim, é uma questão de erro e acerto, né? Vai produzindo, vai fazendo, digamos, tira 100 fotos, uma delas deve ficar em um ângulo legal, de uma forma legal, com foco, com a luz, assim, é uma questão de exercício. A mesma situação do texto, né? Às vezes escreve de uma forma, não ficou bom, escreve de novo, pede ajuda para uma outra pessoa e a ideia é justamente você conseguir integrar as pessoas para ajudar, porque a conexão não é nosso, né? A ideia não é da escola, a ideia é para todos, né? Então, se quanto mais pessoas puderem participar e de alguma maneira ajudar, nós agradecemos. é isso, tem... O slide final, então, com o contato, né? Qualquer dúvida, qualquer informação, não deixem de mandar e-mail para esse e-mail da Conexão Escola e estamos à disposição de vocês. Bom, encerramos aqui, então, mais essa escola interativa. Até a próxima. Muito obrigada a todos. Obrigada a todos.